Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz aqui pra derrotar os dois bosses corruptor na fase secreta que se chama Eidos. Se vocês não souberem como se faz pra chegar nessa fase, peçam que eu coloque o link na descrição para vocês, beleza? Tem algumas coisas que vocês precisam fazer pra poder conseguir chegar aqui nesse level, um level inteiro que vocês podem perder. Beleza! Ok, como vocês podem ver aqui, eu caí, vou reviver, caí logo no início, não deveria ter caído. Se você não souber como é que faz pra reviver também, peçam que eu coloque um vídeo pra vocês na descrição, beleza? Então, continuando agora, o que eu vou fazer? Tô me focando aqui só nesse carinha que eu tô tentando brigar com ele. Às vezes eu até levo dano lá do outro de trás, mas não tô muito preocupado, tô me focando aqui nesse. Bateu, vou lá, vou levar uma pancada por trás, um tiro. Sempre alguma coisa. Ah, e sai, foge, foge, foge. Que o bicho tá dando cabeçada e o outro veio aqui pelas costas também. Eu vou reviver novamente. Vou tentando dar ali um especialzinho neles. E eu acho que aqui é pra você gastar tudo que você conseguir, né? Eu vou usar aqui munição pra ser mais rápido. Tentar acabar ganhando com munição, porque de perto tá difícil. Ai, levei. Ai, ainda levei de novo. Duas vezes. Uma cura. Ô, bicho chato. Ai, já não tem mais. Também tá quase caindo, né? Eu vou sair daqui. Porque aquele bicho tá quase caindo. Mas ele tá quase caindo, mas ele não cai, mano. Com a munição. Vai ser essa aqui mesmo. Pronto. Faleceu. Eu não vou tentar uma luta corpo a corpo com esse aqui, não, agora. É porque se eu morrer, eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu vou meter tiro no bicho. Toma, nojento. Tá cuspindo. Esse catarro nojento. Ai, lá vem ele. Ai, lá vem ele. Sai, 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 sai. Isso, toma mais. Come aí. Correndo e a gente tem que desviar no último momento, quando ele dá esse tiro de gosma. O que mais que eu tenho aqui? Vai ser essas, tipo, esses mísseis aqui. Tá vendo? Ele segue essa gosma nojenta que ele tem. Segue você. Pode. Isso. Eu vou gastar o máximo que eu consigo de munição. O que que eu tenho aqui mais? Eu tenho esse. Vamos ver se eu consigo. Um, dois. Ai. Nojento. Vamos ver se eu consigo de novo. Um, dois. Ah, eu quero fazer o vermelho. Não tô conseguindo chegar até o vermelho. Ele não deixa. Tem esse aqui. Toma. A espingarda. Toma, nojento. Ai, sai, 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 sai. Lá vem a bolha. Catarro gigante. Isso. Vai ficar dando tirinho, né? Eu tenho aqui missal também. Missal até que tira uma quantidade boa de dano. Não é muito. Poderia ser mais. Mais. Você tá vendo que eu cheguei até metade da vida dele. Se eu estivesse me enfrentando com ele, a probabilidade de ele me acertar era grande. De me matar, né? Toma, nojento. Toma mais uma. Ele já tá pela metade. Acabou. O que eu tenho aqui? Ok. Vambora. Esse gosmento, nojento. Toma. Já levei mais que metade dele. Agora vai ter que ser na mão, né? Tá aqui nas minhas costas. Agora eu vou gastar aqui o que eu tenho pra gastar. Vamos lá. Hum, nojento. Agora eu posso usar aqui o meu ultra especial nele. E a gente acaba com essa história, né? Eu tô pensando que tinha mais. Eu não tenho mais nada. Eu só tenho esse aqui. Gosto de uma nojenta. Ele desvia, mano. Sai! Não vai dar. Esquece. Vamos lá acabar com ele logo. Usa aqui o especial e vamos embora. A gente acaba assim com ele, que é mais fácil. Tranquilo. O meu também especial também tá quase acabando. Também já não tem muito, mas ele também já vai. Beleza, galera? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! Muito bem.